Vamos voar, depois da festa Venha ver, venha ver o raio de beleza Venha ver se o grito da natureza E voa onde eu trajo a boleta Vem me dar, vem me ver, vem voar Vem me ver, vem me ver, que sou por você Vem me dar, vem me ver, vem voar Vem me ver, porque sou por você Lá no mar Lá no mar Tcharalalalalala Ouvir o mar Tcharalalalalala Lá no mar Tcharalalalalalalala Ouvir o mar Tcharalalalalala Lá no mar Ouvir o mar Eu só quero ficar contigo Eu quero ser o meu amigo